Chama Essa aqui é, essa aqui é porreta Segura o coração, dá pra pancada Você sempre fez os meus sonhos Sempre saiu dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias Na minha cabeça já está tão vazio Não é a primeira vez É a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu diário arrancada Quem sabe, canta aí! Chore, chore, sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre saiu dos meus segredos Já faz muito tempo Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia É a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais que uma página Que foi no seu diário arrancada E aí? Sonhos, chores, sinto Que restam com esperança Saudade Quero arrancar essa página E aí? Na minha vida Aí! Toma! Toma! Aí! Respeite o coração magoado, viu? Assim Continua Vai fazendo o que tá na tua cabeça Não conta as horas que pediu pra que eu te esqueça Pra esquecer assim das voltas que o mundo dá Continua Vai me pisando, alimentando o teu orgulho Toma cuidado que talvez lá no futuro A mesma faca que me fere Pode te cortar Pode te cortar Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um adi Super herói É fazendo tudo que você destrói Alimentando esse seu ego Que está cego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu Vai abrir esse teu olho Que está cego Continua Vou mandar pra Mariana agora No WhatsApp Continua Brincadeira Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não tá em plena consciência Amanhã quando acordar Amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando um adi Super herói É fazendo tudo que você destrói Eu não vou deixar alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho Que está cego Continua Continua É o teu aventura É uma séria estrada Continua Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei Palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Tocar teu amor E mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais A noite sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu sou sem dizer Te amo Te amo É pra rochar bem gostoso Essa é a seressa do Doventura O negócio cresceu Obrigado meu Jesus Palavras vale menos que olhar Meu coração Meu coração é quem vai te explicar Taca cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sabe eu da arte de amar Não sei vestir pra conquistar uma mulher Eu daria tudo Só pra ter você Destino sei lá o que Deus quiser Você precisa entender Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo Demais Mas noite sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Bebê eu te amo Demais Chore não meu filho Não chore não Vamos parar com essa prescura É só beber Bebe que passa Eu só sei dizer Te amo Te amo E mais meu velho Aí Puxa aí vai Essa aqui Essa bate forte Essa bate dourada E quantas vezes nem ouviu Quantas vezes me falei A falta que você me faz Na minha vida E quantas vezes me negou Eu abraço o meu calor Depois que a gente se casou Veio a rotina E quantas vezes tive ataque de paixão E me declarei E mais foi tudo em vão Maridos e esposas Não são diferentes De um casal de namorado O seu amor É o simples toque Entre as mãos Fazer de minha paixão E aí Pois quantas vezes Eu me lembro De você Me jurando Me dizendo Que eu sou A sua vida Pois sem você O meu amor Não vale nada Meu amor Eu quero ser A sua eterna Namorada Ai Que delícia Mas isso é Uma serestada Ai 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 Puxa vai Ave Maria Essa aqui é muito boa Amado Batista Sou O amor passageiro Que vai passando Na tua vida Eu disse sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Ai Ou nunca mais Que Ou nunca mais E aí E se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ei moçada de ouro Oi Desse jeito eu vou sair daqui mesmo Vamos nessa Assim E vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você E não Posso ficar Nem um minuto Junto a você E aí Vai E se você quiser me ame agora Só agora Nunca mais Vai Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E se você quiser me ame agora Só agora Ou nunca mais Eu gosto disso Tô pro seu garradinho Nunca mais Esfrega Esfrega Ou nunca mais Ou nunca mais Eu gosto Eu gostei Eu gostei Já